Olá, vamos falar hoje sobre o sertão europeu imaginário. E irei usar a cantoria de viola como exemplo de apropriação neocolonizadora. A cantoria de viola é um dos elementos mais importantes da cultura sertaneja, principalmente do Nordeste. Porém, essas tradições sertanejas foram apropriadas pela branquitude no século XX, com o intuito de criar um ideal imaginário de brasileiro genuíno. E esse ideal, claro, era o homem branco sertanejo de tradições europeias. O idealizado sertão de traços europeus surgiu durante o clima romântico dos escritores do século XIX. O imaginário científico da época buscou omitir todos os rastros de negritude que compunham as tradições sertanejas. E isso é perpetuado até hoje. Como podemos ver, as figuras, as representações, são sempre pessoas com traços brancos de europeus. Nunca pessoas com traços negróides. Alguns teóricos, bem conhecidos por nós, se empenharam fortemente em correlacionar as cantorias de viola à Idade Média Europeia. Ou até mesmo mais longe, aos aedos e os rapsodos gregos. Sei nem se é assim que fala. O primeiro e mais conhecido teórico que ajudou a formar o ideário de homem sertanejo de tradições europeias foi o Gilberto Freire. E é com esse autor que se intensifica o imaginário de que os portugueses teriam uma benevolência e uma tendência natural para a miscigenação. E até saindo um pouco do roteiro, é por causa dele que eu tenho que ouvir comentários do tipo Agradeça por ter sangue europeu nas suas vias. É. Infelizmente eu tenho que ler isso de vez em quando. Mas hoje, vamos nos focar em outro teórico amado pelos literários e pesquisadores brasileiros. Câmara Cascudo. Assim como qualquer outro neocolonizador, ele reivindicava o direito de falar sobre o sertão por ter vivenciado experiências locais, mesmo que em um ambiente privilegiado. Esse senhor era entusiasta da supremacia das tradições portuguesas no Brasil. Porém, como esses vídeos estão tendo um alcance fora da região do Nordeste, eu vou falar um pouco sobre o que é cantoria, antes de continuar. A cantoria é também chamada de repente, e seus artistas são chamados de cantadores ou repentistas. E apesar de ser uma modalidade de canto quase falado, seus versos são dotados de uma rítmica indescritível. Porém, é durante o rojão, uma variação rítmica entre os versos, que é possível notar claramente a rítmica africana presente na cantoria. Porém, este senhor nunca reconheceu a presença africana na arte da cantoria, pois ele delimitou e sem pensamento preconceituoso que a música africana teria que ser sempre acompanhada por uma percussão, sem ao menos levar em conta que para alguns povos africanos a percussão sequer existe. Câmara Cascudo não demorou para associar os rojões presentes nas cantorias aos prelúdios e pós-lúdios gregos, obviamente, como um bom eurocêntrico, né? Para Câmara Cascudo, o cantador nordestino é um descendente direto dos helenos, dos bardos, dos menestréis e trovadores da Idade Média. E sabe quem concordava com o mesmo ponto de vista? Ou seja, Câmara Cascudo idealizou um sertão branco, europeu, excluindo o negro que simbolizava o não civilizado, o criminoso e o degenerado. O seu ressentimento foi usado para criar uma barreira social no sertão, onde o corpo negro não poderia reivindicar seus símbolos culturais. Mas sabe o que é mais curioso? É que Câmara Cascudo era amigo desse cara aqui, segundo alguns rumores. E ele é nada mais nada menos que o Fabião das Queimadas. Fabião das Queimadas foi um ex-escravo que comprou sua alforria fazendo cantorias com uma rabeca. Outros negros escravizados e alforriados foram pioneiros na cantoria, como Inácio da Catingueira, Zé Limeira, entre muitos outros. O que essa branquitude neocolonial do passado, não tão distante, não aceitava, era que estava sendo criada no Brasil uma reterritorização dos rituais e linguagens africanas, mesclando diversas tradições e linguagens. Por isso, para criar um homem brasileiro ideal, era preciso negar qualquer influência africana nas práticas sertanejas. A cantoria tem sinais de africanidade em seus principais aspectos, mas nada é mais africano nela do que os versos improvisados, meio falado, meio cantado. Agora eu te pergunto, quantos cantadores repentistas negros você conhece?